Uma curiosidade, pode dar uma pergunta? Claro, claro. Até duas. Eu vou impedir o Robert Downey Jr. de fazer... Sim, você que está agora e ligou, está na internet, você não está louco, não. Imagina, o cara está lá na casa dele, entra no YouTube e está o Keanu Reeves conversando com o Robert Downey Jr. É isso mesmo que está acontecendo. International. International. Inteligência. Não aponta arma pra ele. Você toma cuidado. Não, o dedo não pode ficar no gatilho. Meu instrutor me ensinou que não pode botar dedo no gatilho. Você toma cuidado com o que vai perguntar, meu irmão. Não, eu vou perguntar uma coisa aqui. Geralmente me perguntam. Quando você começa a fazer, geralmente assim, o pessoal começa a falar, você é parecido, você é parecido, você é parecido. Eu falo, ok, vou fazer alguma coisa com isso. E aí aparecem outras pessoas também. Tem outros Keanu Reeves, que às vezes tem uns que não são tão parecidos. Tão conhecidos. Tem, tem. Tem um cara aí que ele agora vai fazer John Wick e está fazendo Matrix. E como você lida, porque às vezes... Tem outro cara aí, mas é um tal de... Mas ele é americano. É um americano. É um americano, pô. Já vou processar esse cara aí. Ele está querendo tirar muita onda com a minha cara. Tem alguns brasileiros que às vezes aparecem. Por exemplo, tem outros brasileiros que são parecidos também com o Robert Downey Jr. Tem. Só que assim, às vezes uns fazem mais sucesso numa região. Por exemplo, tem o Adriano Stark, que é parecido com... Mas assim, na região dele, lá do Paraná. Pô, e o cara ainda tem sorte de ter o mesmo sobrenome do... É, então. Adriano Stark. Pois é, né? Você vê que... Tem uns que são parecidos também. Não tem nenhum. Você não conhece nenhum brasileiro assim. Não, até hoje não. Eu nunca vi nenhum cara parecido com o Ken. Tem gente que tem raiva. Tem gente que tem raiva de você. Não quer que você seja tão parecido quanto ele. Ah, é? Tem raiva. Aí fica uma disputa. Tem gente que tem raiva. Uma vez um cara mandou uma foto dele pra mim assim, fazendo Yes Baby assim, né? Aí falei, eu sou parecido também. Aí eu olhei assim, o cara... Não é. O cara, eu queria... Olha, meu irmão, o negócio é o seguinte. Deixa pra lá. Não vou nem comentar. Não vou discordar. Deixa pra lá. Mas você não chegou... Por causa da pandemia, você não chegou nem a uma feira, tipo o CCS SP, essas coisas, né? Não, não cheguei não, cara. Porque, meu, ia arrebentar, né, cara? Acredito que sim. Ano que vem vai ter, cara. Acredito que sim. É outra coisa. Você foi, né? Eu fui na primeira. Eu não tinha nem armadura. Eu tinha comprado a armadura importada. Só que ela não chegou a tempo. Ela chegou depois da... Você comprou a armadura do... Eu comprei a primeira. Quem que faz a armadura? Então, eu descobri. Era uma empresa chamada... Stark's Industry. Building Armor. É? É assim que... É nos Estados Unidos, mas eles fabricam na China. Aí manda pros Estados Unidos. Caramba. Depois vem pra cá. E aí, veio um puta de uma geladeira gigante. Essa é uma caixa de madeira enorme. Parece que tá se entregando em uma geladeira em casa. Caramba. Era armadura. Hoje ela já é menor. Já conseguiram fazer uma técnica de que cabe em uma mala, vamos dizer assim. Mas antes veio num... Tipo, ela quase inteira, assim. Essa é a vantagem do John Wick, que a roupa é bem mais fácil. A roupa é bem mais fácil, né? Então, mas na primeira Comic Con, em 2014, eu fui só de terno. Não tava com a armadura. E mesmo assim, chovia de gente. Fazia a roda. Você vira um stand. Porque se você para... Um faz foto, outro faz foto. Aí pronto. Aí vira uma roda em volta de você. Você não anda mais. Aí você é o stand. O legal é... Você vai no shopping, assim. Pessoal, você não consegue andar também, né? Você consegue andar. Tem gente que acha que você acha que é o real mesmo. É mesmo? Porque acha, acha que é. Se você não falar nada... Se não falar nada, se falar um pouco de inglês... Não, se tiver no hotel, no Rio, ou num lugar assim, badalado, a galera vai achar que é o Ken Reeves mesmo. Eu fui nessas feiras, assim, de motos, né? Eu ia lá, eu ia lá de bermuda mesmo. O cara olhava assim, olha... Caraca, maluco, o Ken Reeves... Cara, esse implão, né? O Ken Reeves passou aqui, cara? Eu olhei pra você... Ken Reeves, eu olhava pra... Porque eu já sou acostumado, quando a gente fala Ken Reeves, eu olho pra trás. Já tem isso. Aí eu olho pra trás e olha, é ele mesmo. Eu acho engraçado que eu achei assim... São pessoas da mídia mesmo, né? As atrizes, os atores, né? Chegam perto de você e falam... Pô, tu parece aquele ator Ken Reeves, né? É legal isso. Eu já tive essa galera da TV, da mídia, né? Que chegou perto de mim e falou isso. Pô, o cara falou isso que eu pareço com o cara, então eu pareço mesmo. É bom, irmão. Valida, né? A gente fica um pouco na dúvida, né? Tchau, tchau.